Faça um altar de madeira de acássia. Será quadrado, com dois metros e vinte e cinco centímetros de largura e um metro e trinta e cinco centímetros de altura. Faça uma ponta em forma de chifre em cada um dos quatro cantos, formando uma só peça com o altar, que será revestido de bronze. Faça de bronze todos os seus utensílios. Os recipientes para recolher cinzas, as pás, as bacias de aspersão, os garfos para carne e os braseiros. Faça também para ele uma grelha de bronze em forma de rede e uma argola de bronze em cada um dos quatro cantos da grelha. Coloque-a abaixo da beirada do altar, de maneira que fique à meia altura do altar. Faça varas de madeira de acássia para o altar e revista-as de bronze. Estas varas serão colocadas nas argolas, dos dois lados do altar, quando este for carregado. Faça o altar oco e de tábuas, conforme lhe foi mostrado no monte. Faça um pátio para o tabernáculo. O lado sul terá 45 metros de comprimento e cortinas externas de linho fino trançado, com 20 colunas e 20 bases de bronze, com ganchos e ligaduras de prata nas colunas. O lado norte também terá 45 metros de comprimento e cortinas externas, com 20 colunas e 20 bases de bronze, com ganchos e ligaduras de prata nas colunas. O lado ocidental, com as suas cortinas externas, terá 22 metros e meio de largura, com 10 colunas e 10 bases. O lado oriental, que dá para o nascente, também terá 22 metros e meio de largura. Haverá cortinas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento num dos lados da entrada, com 3 colunas e 3 bases, e cortinas externas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento no outro lado, também com 3 colunas e 3 bases. A entrada do pátio haverá uma cortina de 9 metros de comprimento, de linho fino trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, obra de bordador, com 4 colunas e 4 bases. Todas as colunas ao redor do pátio terão ligaduras, ganchos de prata e bases de bronze. O pátio terá 45 metros de comprimento e 22 metros e meio de largura, com cortinas de linho fino trançado de 2 metros e 25 centímetros de altura e bases de bronze. Todos os utensílios para o serviço do tabernáculo, inclusive todas as estacas da tenda e as do pátio, serão feitos de bronze. Ordene aos israelitas que lhe tragam azeite puro de olivas batidas para a iluminação, para que as lâmpadas fiquem sempre acesas. Na tenda do encontro, do lado de fora do véu que se encontra diante das tábuas da aliança, Arão e seus filhos manterão acesas as lâmpadas diante do Senhor, do entardecer até de manhã. Este será um decreto perpétuo entre os israelitas, geração após geração. Este será um decreto perpétuo entre os israelitas, geração após geração após geração.